Mariano, vamos lá falar do cabo do Velocínio, tá vendo? Eu peguei aqui um cabo novo, isso aqui a gente tem de monte aqui, vai vendo a empresa. Eu tô aqui com o nosso gerente aqui, pra pegar uma suspensão velha, olha, vai Henrique, coloca o cabo aí, você coloca o cabo ali por dentro da direção, ele vai sair na ponta da roda. Aí esse cabo, essa ponta dele, ele tem uma trava aqui que coloca assim, aí você repara se essa trava aqui tá no lugar, pro cabo não entrar. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um, você vai ver esse biquinho do cabo aqui, ó, ele roda lá, ele tá rodando a roda, o cabinho vai rodando aqui, ó. Esse aqui que é o processo, aí você tem que ver se esse cabo lá, pede ele pra ver, por favor, se esse cabo do Velocínio tá aqui não rompeu, ó. É um cabo aqui de, tem mais ou menos uns dois metros, mais ou menos, ó, um cabinho preto assim, uma borracha preta. Pede ele pra ver, por favor, se esse cabo aqui não rompeu, tá vendo? Ele entra ali atrás da roda dianteira esquerda, tá, embaixo do motorista.